É a primeira vez que eu vejo um bora com um ronco de supra, velho. Tá com quantos cavalos? 440. Nossa senhora. Vamos ver, valendo mil reais, rapaziada. E aí, mano, só bom? Prazer, sou o Japa. Prazer, Vinícius. Cara, fala pra gente, você tem um Jetta, o que tem nele de preparação, velho? Por enquanto, tá Stage 2 só. Stage 2? Intake, o remap lá na armada, né, bobina de APR. Vem o que, um 260? É, dá pra vir, um 260. 160? É, aí você tem que tomar cuidado. Você veio pra se divertir ou pra bater tempo? Não, não, hoje só diversão, mano. Só diversão? É a segunda vez já, gostamos pra caramba. Valeu, mano. Tamo junto, mano, valeu. Obrigadão, boa passagem lá. Aí, rapaziada, ó. O Raiz é isso, Nutella. Qual que vocês acham que vai levar essa daqui, hein? Já tem a buscar, hein? Não, 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 não E aí, Jack, tá hora? Tá hora, e você? Tá hora. Mano, que carro é esse, velho? É uma S3, tracona nas quatro, 300 cavalinhos. 300 cavalinhos? Vamos ver se o importadinho vai bater nos bolinhos, quadrados. Se tiver pra bater tempo ou pra se divertir? As duas coisas. Ah, então é um máximo. Divertido, de verdade, é nóis. Tamo junto, velho. Obrigado. Valeu. Como é, o cara bateu a 140, velho. 8,0, velho. 8,0. Por essa, nem você estava preparado. Não agora, o próximo. A S3 de 300 cavalos contra o Jetta State 2. É a comparação que você sempre quis fazer. Não precisa de comparação. É o Messe 3. É. Mas imagina o Jetta agora. O Jetta. Eu tenho mais chance do que o Jetta. É torque pra caralho aí, né, velho? É peso-potência, né, quase? Aqui deve ter, ó, a cadeira pesa 18kg, eu peço 85kg. E tem um burro de potência, então, na descida, meio, nossa, você não vai pro céu nunca. Ah, velho. Ah, velho. E a CEO, o Racha, velho. E a CEO, o que você acha disso, Patrick? Fala pra gente. O que, jovem? E a CEO Jetta contra a S3, só que a Saverun não saiu. Conta a S, jovem. Nas melhores famílias, eu disse. Nas melhores famílias. Mano, ele passou no 8.0, velho. É ao mesmo tempo da última. O Racha é bom, o Jetta e peste. Eu acho que o Jetta leve. Também acho melhor. O Jetta saiu muito, velho. Saiu muito, velho. Destracionou pra caramba também, né? Como é que tá aí? E aí? Suave e bright? Suave e visão. Como é que ele tá? E aí, da hora? E aí, mano? Tranquilo? Qual foi o seu nome? Diego, velho. Cara, que carro é esse? É uma 328. Uma 328? Ela tem o que hoje? Tem estágio 2, feito lá na Rádio Performance. Vem mais ou menos quantos cavalos? Mais ou menos uns 245, 250 de roda. Você veio pra bater tempo ou só pra se divertir? Só pra tirar o estresse, na verdade. Tirar o estresse. Mas esse que é o bom de mim pra arrancada, né? Tá certo, velho. Obrigado, viu, mano? Fica com Deus, mano. Valeu, velho. Valeu. Valeu. O que é o goiás? O goiás. então não muda. E eu acho que o Jetta leva. As ruas são Stage 2. Na saída o ABM vai ganhar, mas eu acho que de final o Jetta leva. 2x5 na direita, 2x3 na direita, 2x5 na esquerda, 6x2 na esquerda, o Jetta, esse camarada de montar aí, 530 Jetta. Vai jogando aqui no Antamato, o meu Deus vai estar durado aqui. Eita, meu amigo, liga o celular. Liga o celular, vale a pena se o mais satagasta. O que? Eu não estou ouvindo nada. 47, eu estou sem medo. 704! E aí vai disputar com o Jetta TSI 2.0, a qual o Voyage ganha, o Jetta Freaks ganha. 9.510. Aí meu jovem, além de dar o pau nos Voyage, ainda classificamos. Quem classificamos? O outro Voyage? O Santa. Eu acabo de procurar a roda no OLX e nenhuma presta, ou tem solda, ou tem pene ou é caro, presta não. Olha lá, procurando a roda. Ele tá comprando uma BMW velha, se liga. Mostra, mostra, mostra. Eu fico solteiro, cara. O cara vai comprar uma BMW de R$5.000, tu vai passar uma caixa d'água e pô, tu vai folha. O cara é muito bom, velho. Pior que se você comprar uma BMW na G, ainda vai gostar. É de Beaver. E aí gatão, beleza? Que carro louco, velho. Tá com quantos cavalos? R$440. R$440. Você veio pra bater tempo só pra divertir? Vou tentar ficar no R$9.500 lá com a galera. Meu carro não faz muito mais, velho. Meu carro é R$9 de pista, mano. Vai fazer um burnoutzinho? Vou mais pro final, vou guardar o pneu, vou guardar até o final. Vou guardar a bateria pra gravar então. Valeu, velho. Valeu, velho. E aí, rapaziada, qual das duas Macs vocês acham que vai ganhar? Acho que essa aqui é a CLA 250 contra a C63 do Felipe, mano. Que carro lindo esse aqui, velho. Tem que voltar a dar o tac, rapaziada. Verdade, tem que voltar a dar o tac. Tem que voltar a dar o tac pra cima. É, pra mim. Tem que voltar as percebos aí, tá? Sim, é um negócio que isso. 3,90. 3,90. Não armou a emergência, sei lá. O meu teve que armar um mal. Chuta, quer dizer, chutar não né, mas fala quantos cabal você deve ter. Do Felipe? Os 400 e 500 de roda. Quanto? Os 400 a 500. Olha o gol que tem. 440, tá? Aí, rapaziada. Ô, você vai ver. Um dia eu vou estar com o GTI aqui na montada. O fora é que pra comprar um carro, pra ter dinheiro, você vai trabalhar. Ou herança. Seu pai não é rico. Seu pai pode ficar rico, você não. Se você não trabalha, você não bota na vida. Você é muito trouxa. Eu quero te motivar. Porra, GTI. Nessas horas eu agradeço que meu carro tá quebrado. Por quê? Se eu venho falando que o cara entrou com um cara desse, eu engato a ré na hora de sair. Só pra falar, ia ganhar, mas errei a marcha. Você já engata a ré naturalmente, né? Que hora é agora, meu amigo. Mano, 156 por hora, velho. Eu passo a 130 por estar 2. O que aconteceu com a Audi agora, é o que sempre acontece comigo. Eu acordo de manhã, tento levantar e não vai. Alfa puta, não tem. Ruim! Nossa, de 0 a 10 você não recebe nem nota, velho. Ficou ruim. Os caras estão decidindo trazer cachaça pra arrancar. O cara pediu, ele falou, eu quero a cachaça. Tem nada a ver com isso. Se você quiser a cachaça, eu não busco, filho. A senhora mãozinha. A senhora mãozinha. Você não fez a mão do Thanos, mano. O que vocês acham? Vota aí, faz a mão do Thanos ou não? Faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, faz a mãozinha e a roupa do Thanos. É, meu amigo. Vamos acelerar essa entrega aí. Vamos agora e a mãozinha. vai, 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 vai. Tempo não. Tá pra classificar com esse tempo. Eu acho que ele classifica. Que ronquinho, hein? E aí, GTI ou Fusca? GTI, né, Fusca? Fusca é, mano. Fusca é, mano. O pessoal da Estrela Interface, é a cara do Ramon, amigo, esse Fusca aí. Aí, cadê? O Fusca é o amarelo aí, Fusca. É, mano. Vamos lá. O menor 57, 50 aqui em casa. Vai no final 57, vai lá no final 57. Vai lá no final 57, vai lá no final 57. O trabalho embaixo, 9, 0,53. Do Fuscão. E o West fazendo 9, 492. Pinto para o... Você viu, Isila? 0.3 segundos de diferença entre o Fusca de arrancada e o Bob GTI de rua, velho. Eu falei, Isila, bravo. Olha! Ele bem forte hoje, hein! Poxa, mais uma a um. Não parece aqueles potinhos de café? Aquelas cápsulas de café? Nespresso Nespresso Qual o sabor mesmo? É café com morango O pre-corte da Mercedes parece que você está tomando um choque É, eu já comentei isso, parece que quando o fio cai e começa a dar curto É E aí gatinho, tudo bem? Bem e você? Como você está? Chique E essa Audi aqui? Vamos ver se vira alguma coisa, tem 320 de roda 320 de roda? Você veio para se divertir ou para fazer tempo? Vim brincar mano Vim brincar, vim brincar, vamos ver o que acontece Lógico que a gente quer brincar e quer ganhar, mas vamos brincar É que se perde a gente fala, não, eu estava só brincando É igual o cara falou, a gente vem para se desestressar É isso, é isso, é isso aí Obrigado É nóis Valeu mano Obrigado você vir para escutar com o Felipe hoje, hein? Fala mano, fica liberada, sei lá É meu amigo, aí está de 3, 4, 5, 10 Sei lá eu quanto a gente tem esse carro aí, vamo lá Foi lá 77 Eu acho que ele errou a marcha, não parece? Morreu, a terceira morreu Um carro forte Robinho ou o Mojob? Não é o Mojob, é a galera dele, é o Ronaldo E o Robinho que leva Robinho É, não é criadinho, não sei mais não Fala a dúvida O carro está liberado, os caras gostaram a pouco É isso aí, faz barulho aí, tio Bora, fez isso aí, não? Achei que era óbvio fazer esse barulho aí Bora! É? É brincadeira, não É, rapaziada, agora ó Robinho contra o Felipe da Autosuper E aí, você vai em qual? Pelo que vem A meca é a meca, né? Pai é o envelopamento é o tag Aí, na pista da direita do Felipe Pra ser um prazer Olha só, meu amigo E o Robinho na pista da esquerda Essa puxada vale mil reais em sexta básica Fizeram uma aposta ontem ao Vivasco Vamos ver Lá no podcast agora eu quero ver Vamos ver, valendo mil reais, rapaziada Agora eu quero ver valendo mil reais aí Não tem conversa Não, fala aqui, quem que levou? E aí, aí, aí E quem que levou essa? O Filipão levou O Filipão levou, ó Estou fazendo oito, nove de pista O Robinho dez e pouco Ah, Robinho, você dormiu lá no Pierinho, bicho Acorda aí, ó Me ajuda, né, meu? Você acha que eles vão correr de novo? Vão, vão de novo, vão de novo Tem mais disputa aí Bora sim É a primeira vez que eu vejo um Bora Vão por de Supra, velho Primeira vez A toda vez Mata-mata E agora que a... Cadê a minha jovem? Oi, né, meu amigo E agora? É, meu amigo Os caras apestaram e... Vamos lá, como é que leva? Vale assim, perdi a minha vida Olha o ônibus Vou te falar, eu consigo andar perto do Felipe com o Jetta agora, se ele manter esse tempo De 9 e 0, o Jetta hoje deve estar fazendo, quando eu andar na pista eu vou saber, mas em torno dos 9 e 3 Tipo, eu vou perder, óbvio, uma meca, mas não é tanto assim também não, agora se fosse 400 metros, 800 metros, aí esquece Eu ouvi um cheirinho de desafio aí, alô Felipe! Ano que vamos, já esteja aceso na pista da direita, agora é a hora, agora é a hora de acelerar Toma, desesperou um pouquinho, próxima pista da esquerda, 2, 5 Para, agora é a hora de acelerar O ônibus, 8, ou 60 metros, não sei mesmo, não sei mesmo, é mais O ônibus, né, eu vou abrir O Jetta hoje não filmou o ônibus Bora, vamos lá O ônibus 9, 10, 10ーム, 5 Mano, eu acho que eu nunca vi Fusca TSI tão rápido, mentira, eu acho que já vi um Station 4, que fez próximo disso, mas esse Fusca tava muito forte. Comenta lá embaixo. Comenta lá embaixo qual você prefere, Fusca TSI, Golf GTI ou Jetta TSI? Comenta lá embaixo, vamos ver quem ganha. E aí, que carro é esse, velho? Uma RS3, velho. Ela tá com quantos cavalos hoje? 470. Quanto? 470. Nossa, tá pouco forte. Tá pouco forte. Você veio pra bater, tem, ou só pra se divertir? Ah, me diverti, primeira vez que eu tô andando com esse carro. Vamos que vamos, meu irmão, tá com a boleta azul, meu irmão. É, tô aqui de novo, tô aqui de novo, vamos falar, já tô facilitado com o Mato da Mota. O Felipe já falando que foi classificado aqui. É, da hora. Fusca TSI. k Olha só, dois metros aqui no lado, e vai, 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 vai. E aí, tô, 209. A 160km por bar, Carlynn. É brincadeira não, gente. O que é que esse camarada fez, meu amigo? 9.503 Caraca, o maluco passou que ficou, velho. É 9.500. O cara passou 9.503 e já pegou vaga. Está classificado. Olha essa roda e olha essa lanterna. Coisa linda. Direita com 9.812. Na esquerda com 9.013. Eita que agora é a hora. Está ali no celular que vem. Pega de respeito. Agora eu quero ver, meu amigo. RS3 na pista na direita e o buscão na pista na esquerda. Agora eu peguei enroscado, enroscado. O que é que é isso? O que é que é isso, meu amigo? O que é isso? Vamos lá, pista liberada. Vamos lá, pista liberada. Vamos lá. É isso. Olha. 9.307 com a reação. Olha o que ele fez. Fala aí, fala aí. Qual é o evento de abril, vai? 7 de abril aqui, corridas proibidas. A partir do dia 7 de abril aí vai ser todas as quintas. Aí depois dia... Patrick Schweitzer, cheio de youtuber aqui, não tem jeito. E aí dia 15... 15 não, dia 16 e 17 aí vem um drag race com a área 011. E aí, meu amigo, a abril tá recheado aqui de evento. Aí que vai. Bora, pega aí. Agora é hora. O GT ainda buscou, velho. O GT ainda buscou e ganhou, acho que... Não sei se foi por tempo ou se o outro queimou, porque eu acho que a esquerda queimou. A reação dele foi boa. Suou. O que foi? Desligaram o placar. Ah, ligou! Eeeeeee! Fazou um dub morto com homem. Ó, vendido. O que foi? Hoje, patrocínio é das mina. Um é meu doce de chocolate energético, a outra doce de batata. O que foi? Olha. Devia estar passando bem, olha. Continua! Um dos dois únicos truques de carro sem que eu participo. Os caras vão ser internacional. Só tem nada. É valendo duas caixas de cerveja. Parece que a pequena é a grande, né? Tem que ver isso aí, ó. Aí valendo duas caixas de cerveja. Vamos ver o que eles vão aprontar aí, ó. Um dia a gente vai correr aqui valendo energético. Vai. Quem ganhar vai levar tudo. Vem, tu vai. 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 um e aí os dois homens 096 na esquerda na hora de trabalhar lá na hora de trabalhar caralho Rápido, rápido O bairro mais rápido de São Paulo é esse cara aí Fazendo aquela limpeza dos pneus e tirando aquelas pedrinhas né Garcia Só 5,9 Eu faço isso Quando eu ando 100 metros Quer dizer, eu não ando né Um jeca E o alabare do bambu Será louco Música 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 Música